E olha, por falar em polícia, uma demanda antiga que tanto dos pais quanto dos diretores dos colégios de Três Lagoas, isso a gente já tinha falado bastante aqui, e que voltou ativa na semana passada, é a Patrulha Escolar. Eu estive lá, eu acompanhei o trabalho da Patrulha Escolar e trago pra você agora na tela do Pulseira. Vamos lá! A Patrulha Escolar retornou na semana passada às suas atividades com foco preventivo e com o objetivo de diminuir e inibir a violência que possa vir a acontecer nas escolas de Três Lagoas. Os policiais irão atuar em conjunto com a direção dos colégios, buscando dar mais segurança, tanto para os alunos quanto para os professores no interior das instituições de ensino. De acordo com o cabo Tiago Pimenta, um dos policiais responsáveis pela patrulha, a viatura utilizada para o serviço conta com dois policiais que realizam um trabalho de rondas na área externa e interna dos colégios nos três períodos, manhã, tarde e noite, abordando possíveis suspeitos que queiram praticar furtos e roubos ou até mesmo aliciar os alunos para o mundo do crime nas proximidades dos colégios. Bom, o policiamento escolar, de iniciativa do comandante Paulo Ribeiro, ele voltou a atuar, tendo em vista ter tido a pandemia, então parou-se esse policiamento no intervalo da pandemia. E agora, retornando às escolas, ele funciona da seguinte forma, a gente tem uma viatura específica para a gente ficar no policiamento escolar, atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, né, que é da parte burocrática, e a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios. Ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios, visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, né, que esteja, assim, nas proximidades, ou, como diz o outro, né, está aqui, sem uniforme, às vezes você já conhece dos meios policiais, então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão, né, ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações. É feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Um trabalho importante, que além de reforçar a segurança nos colégios, também irá dar um apoio maior ao patrulhamento realizado nos bairros. Além de fazer a ronda dentro dos colégios, né, visando manter a paz aqui na unidade escolar, né, a gente atua também, essa parte de fazer o policiamento externo, o que acontece? A gente consegue fazer as rondas, às vezes, no bairro. Vamos supor, na escola lá do Jupiá, a gente não só vai no colégio em si, a gente faz ronda no bairro, entendeu? Então, dessa forma, visando fazer o patrulhamento preventivo também nos bairros em que está instalado essa unidade escolar. Após dois anos paralisados por conta da pandemia, o patrulhamento escolar voltou a ser realizado na cidade de Três Lagoas. Tanto os colégios estaduais, quanto os colégios municipais aqui de Três Lagoas estão recebendo os policiais, trazendo mais segurança para quem entra e para quem sai dos colégios. A Lourdes é diretora da escola JOMAP, de Três Lagoas, e conta que essa parceria é importante. Segundo ela, só dos policiais estarem no interior dos colégios, passam a sensação de segurança a mais, principalmente para os pais, que sentem mais confiança ao deixarem seus filhos nas escolas. Assim, é importante para os alunos, para os pais, para as famílias, que acaba passando uma maior segurança, porque um dos maiores problemas, uma das maiores preocupações dos pais é a segurança. E a gente vê a polícia como um agente importante para essa segurança nossa. Então, é para todo mundo, é para toda a comunidade escolar. O patrulhamento escolar, ele é muito bom, fez falta para a gente quando não teve, a gente ficou um tempo sem. E nós estamos muito felizes com o retorno do patrulhamento escolar.